Você tem uma carreira de produtor também, muito interessante, e tá na sua conta João Paulo e Daniel e César e Paulinho. Isso, no meu currículo eu sempre pus César e Paulinho e João Paulo e Daniel, inclusive João Paulo e Daniel. O João Paulo, quem pôs o nome dele de João Paulo foi eu também. Ah, foi você? Então, nós estávamos conversando na época, eu produzi uma, acho que uns 10 discos na Tocantins, pro Lui e o Léo. E nós estávamos conversando sobre gravação e eu peguei essa gravação do Daniel, João Paulo e Daniel, que aliás foi o César, do César e Paulinho, que falou pro Daniel, você vai em São Paulo e eu procuro o Paraíso, que ele vai produzir um disco pra vocês. Foi aí que eles me procuraram e nós acertamos. Aí eu invoquei com o nome do João Paulo e Daniel, que era Zenere e Daniel. Eu falei, Zenere, nós precisamos trocar esse nome. Aí eu citei, ele falou, tinha que ser, tinha que ser o nome, acho que na época eu estava muito comentado que o Papa João Paulo vinha pra São Paulo, não sei o que. Aí eu falei, por exemplo, devia chamar João Paulo. O Liu falou, é esse nome, é esse nome que tem que ser, João Paulo. O Liu estava de produtor da gravadora também? Não, não ia. Eu estava produzindo pro Liu e Léo. Ah, você estava com o Liu e Léo. É, eu estava com o Liu e Léo. Aí o Liu falou assim, tem que ser esse nome, João Paulo. Aí foi, ele falou, não vou ficar desse nome. E eles aceitaram de boa? Aceitaram de, não, aceitou de boa, mas a família não aceitou. Não gostaram. Mas depois gostaram. Depois gostou. Depois gostou. Depois que estourou, o Zenere Paulinho estoura muito antes, né? Isso, foi antes, bem antes. Porque o João, ele, todos os shows do César e Palinho, o João Paulo e Daniel faziam a abertura do show. Foi aí que o César falou pro Daniel me procurar. Aí nós gravamos o João Paulo e o Daniel, não com a intenção de lançar pela Tocantins. Nós gravamos o seu Camilo e ele falou assim, não, eu quero fazer, vamos assumir o tape, vamos gravar e depois de pronto a gente vê o que vai fazer. E eu levei esse disco, gravamos na Gravo Disco e um dia entrou no estúdio o Wilson Soto, que era diretor da Continental, lá, Chanteclerc. E falou, quando você terminar de fazer esse disco, você me mostra. Eu aguentei, fiquei mostrando e ele aprovou. Quando eu fui levar pra ele, ouviu o Wilson Soto e o Mário Campanha, ouviu. E aceitaram, falou, não, vamos contratar, tal, 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 tal. Aí que eu vim na casa do Daniel e falei, ó, o disco tá pronto, nós vamos ser lançado pela Chanteclerc. Ixi, quase o matei ele. Esse disco, que diz o quê? O que tinha nele? Não é o que tinha a Paloma? Não, a Paloma já foi o segundo. Ah, o senhor é o primeiro mesmo. Eu do primeiro mesmo. Nossa. Tinha umas músicas, mas não chegou a acontecer, né? Começou a aparecer a Paloma, né? Sim. Graças a Deus foi a minha ideia, que eu falei, não, você tem que gravar essa música. Que é uma versão. É uma versão, uma versão que gravaram. Gravaram e... Mas o João Paulo e o Daniel vieram estourar, acho que no quinto disco. É, demorou, demorou. Demorou. Foi chão ali. É, foi chão.